Porque o que conta é o volume semanal de treino. Você treinando todos os dias o mesmo músculo ou não? Fala, soldados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como você... Aliás, eu vou te entregar uma ficha completa de treinamento para o ano todo. Isso mesmo. Você que é um atleta híbrido ou quer ser híbrido, fica até o final desse vídeo. Curta, se inscreva, porque você vai sair daqui com a ficha de treino completa. Uma periodização anual para você. Então, vamos nessa. Bom, o ano tem 52 semanas e se você utilizar elas ao seu favor, o seu corpo vai começar a trabalhar para você. É igual um investimento. E na academia puri, você pode ter resultado? Pode. Mas se você tiver uma periodização estrutura para seguir o ano todo, a sua hipertrofia é maior, ou seja, o seu ganho de massa é maior, o seu ganho de força é maior e, consequentemente, os seus resultados estéticos. Por quê? O que um atleta híbrido busca? Um condicionamento completo. Mais força, uma estética de fisiculturista e mais resistência. A base de toda a periodização de treino é o volume semanal. Muitas pessoas me perguntam, André, eu posso treinar o mesmo músculo todos os dias? E a resposta é sim. E as pessoas não entendem por que eu falo isso. Porque o que conta é o volume semanal de treino. Você treinando todos os dias o mesmo músculo ou não? Então, o volume de treino, ele pode ser caracterizado pelas séries, pela carga, pela frequência de treinamento. Mas uma das principais variáveis é as séries. Isso mesmo. E o que eu vou ensinar para você nesse vídeo, é como distribuir as séries por grupamento muscular. Muitas pessoas me perguntam, André, quantas séries eu tenho que fazer para ganhar massa? Para ganhar força? E a resposta é que você precisa ter um macrociclo, ou seja, um ciclo de treinamento que vai envolver diversas séries. E você vai aprender aqui. Então, o que eu vou te mostrar é quantas séries fazer por grupamento muscular durante todo o seu ano. Uma periodização completa. Bom, como o ano tem 52 semanas, a gente vai dividir em seis ciclos. A gente chama de mesociclos, essa periodização anual. E a primeira parte, ou seja, o primeiro mesociclo, é da semana 1 à semana 12. E essa primeira semana, sendo você iniciante, avançado, independente de qual seja o seu nível de condicionamento atual, é uma semana de base. Isso mesmo. Uma semana onde você vai ter um volume de treino menor para preparar o seu organismo, seus músculos, para receber um volume de treino maior. e eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. Então, da semana 1 à semana 12, nós vamos fazer de 7 a 10 séries por grupamento muscular por semana. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer 10 séries do grupamento muscular peito. Então, você vai treinar segunda e quinta peito, por exemplo. Então, na segunda você vai fazer 5 séries. E na sexta ou na quinta, por exemplo, mais 5 séries. Então, dá 10 séries por semana. Mas, André, eu posso pegar essas 10 séries e fazer em um único dia? Pode. Mas, talvez, é mais interessante você fazer 5 em um dia, por exemplo, descansar e fazer mais 5. Porque se você fazer 10 séries em um único dia, você pode ficar mais fadigado nas últimas séries. E isso interfere no volume. Sacou? Então, é meio que uma estratégia para você performar bem nas 10 séries. Ah, e um ponto muito importante. O que eu estou falando aqui não é com base na minha cabeça. é com base nesse estudo aqui de 2018, ok? Então, tem base científica, não é achismo, é ciência. Aquela famosa frase, não é mágica, é ciência. Então, bora, vamos continuar. No bloco número 2, a gente vai fazer da semana 13 à semana 24. Agora, expondo a um aumento progressivo do volume. Então, nós vamos fazer de 10 a 15 séries por grupamento muscular. Então, é a mesma lógica. Você pode distribuir em um único treino ou em dois treinos ou até mesmo todos os dias da semana. Isso vai também na sua rotina, tá? Então, é importante você olhar para a sua rotina. André, e qual a lógica de eu aumentar esse número de séries? Agora, a gente foca mais na hipertrofia, esse aumento progressivo de séries. E você vai ver que a gente vai fazer basicamente uma periodização ondulatória. No terceiro bloco, é da semana 25 à semana 36. O que você vai notar? Que a gente vai continuar subindo a régua, ou seja, continuar fazendo a progressão de séries, de volume. Agora, são de 15 a 20 séries por grupamento muscular por semana. E com foco, só para lembrar, ainda de gerar hipertrofia, ganho de massa e força, tá? Então, por isso que a gente vai subindo, beleza? Ondulatória, periodização, isso você vai entender. Como a gente subiu no bloco 4 da semana 37 a 38, a gente vai fazer de 2 a 3 séries por grupamento muscular. André, mas por que só isso? Porque é uma fase de deload, uma fase de recuperação. Se você perceber, da semana 1 até esse bloco, a gente subiu e agora a gente faz o quê? Desce. Essa descida é um deload. André, por que esse deload? Porque o seu corpo tem mecanismo de defesa. Se ele vê que você só está expondo a uma progressão, ele começa a barrar os resultados. É por isso que muitas vezes você treina, 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 chega o momento que você está no efeito plateau. Por quê? Seu corpo não aguenta de maneira saudável, por exemplo, sem lesionar ou sem exigir, manter uma progressão contínua o tempo todo. Então agora você entra num deload, e esse deload vai dizer para o seu organismo assim, ó, metabolismo, está tudo certo, ele está descansando agora, ele está treinando, mas está com menos volume, está tudo certo, estamos no controle, bacana. E ele sai desse efeito platô para continuar evoluindo mais. Eu sei que é contra intuitivo, mas é assim que o seu metabolismo funciona. Agora que a bagaça começa a arder, nesse próximo bloco, a gente sai do deload e vai para uma fase de supercompensação. A gente vai fazer de 20 a 25 séries por grupamento muscular por semana. Então, qual que é a pegada? Subimos, deload e subimos mais. Agora é uma supercompensação, sacou? E isso é da semana 39 à semana 46, ok? Então já anota aí para você não esquecer. E essa supercompensação gera um mecanismo de nova adaptação. Então o seu corpo já sai daquele efeito de nossa, não estava conseguindo mais ter resultado, nossa, estava estagnado, para, opa, vamos voltar a ter resultado. Do nada, esse cara deu nova porrada no músculo e agora ele vai começar a reagir. E na última semana, a gente vai seguir a estratégia. Então se a gente subir, o que a gente vai fazer agora? Descer. A gente vai ter uma redução de volume de 65% nessa fase. Da semana 47, a última semana do ano 52. Fazendo séries de 5 a 7 séries por grupamento muscular por semana. André, entendi. Isso também vai gerar uma supercompensação? Sim, é sinoide essa periodização. É uma regra, André? Eu seguir essa periodização? Não é uma regra. Esse estudo, ele não deixa como regra seguir exatamente o que eu te falei aqui. Porque o que eu quero que você entenda é a periodização ondulatória. Essa sinoide. E aí você pode brincar com isso. Porque o que eu te faço, senão é uma regra. E você conhece mais o seu organismo do que eu. Então você pode aumentar um pouco as séries, diminuir. Só que o princípio é o mesmo. Principalmente naquela primeira semana onde a gente sobe, desce, sobe, desce. Esse é o princípio. Mas você pode ajustar conforme sua rotina, nível de condicionamento e conhecendo o seu organismo. Faz sentido? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. E obviamente eu quero que você faça um grande favor pra mim, pra você, pra humanidade. Se inscreva no canal e curta, deixa seu like e compartilha. Soldado!